Eu conheci a Sabrina há algum tempo atrás, através do Google, me cadastrei e comecei a receber os e-mails dela. Eu adquiri bastante conhecimento com ela, assistindo às aulas, às lives, tudo de forma gratuita. Com eles, eu comecei a aplicar na minha empresa e já tive bastante resultado. Com isso, eu ganhei bastante confiança com ela. E aí, ela abriu turma para um curso, o meu e-commerce no ar, eu acabei me enrolando e perdi a data. Aí, eu continuei acompanhando o trabalho dela, continuei aplicando, e ela abriu a turma da mentoria. E eu não pensei duas vezes e fui lá e fiz a aplicação. Aí, eu recebi a ligação dela. Para ser sincera, eu nem esperava que eu ia receber. Então, eu levei um susto e uma felicidade ao mesmo tempo, porque o meu negócio estava em expansão, mas, ao mesmo tempo, eu estava querendo várias frentes e estava muito confusa. Então, na reunião com ela, o que ela me ajudou? A dar foco nisso e a focar e conseguir mais vendas com isso. Quando eu entrei, eles me colocaram num grupo com vários mentorados. E, no começo, eu achei, mas como que eu vou estar nesse grupo, se vai ter pessoas que vão dividir o conhecimento? E eu digo que foi o melhor que aconteceu, foi ter essa comunidade. Hoje, no Encontro ao Vivo, eu posso dizer para vocês que eu tive conhecimento de 10 anos. Então, eu economizei muito tempo com a Sabrina e com essa mentoria. Ela dá muito passo a passo, ela dá práticas. E a gente tem que aprender com quem já faz de verdade. Eu, como empreendedora, me sinto muito sozinha para conversar sobre esse assunto. E, principalmente, no mercado digital, é mais difícil ainda você tentar falar com familiares ou com pessoas que você convive. É muito importante essa troca de experiências, porque eu ganho muito em tempo. Aqui é uma energia surreal. Então, você sai com muito gás, com muita força e são muitas estratégias e técnicas que a gente aprende. Eu estou doida para voltar para casa para colocar tudo em prática. E eu garanto para vocês que vale muito a pena, porque a mentoria é uma coisa personalizada. Então, ela vai analisar seu negócio e vai definir as estratégias que você tem que seguir. Então, vale muito a pena por isso.